E esses últimos dias a gente vem mostrando, infelizmente, muitas ações criminosas voltadas para motoristas que trabalham com carros por aplicativo. Assaltos, mortes, tentativas de homicídio, até execuções também, enfim. Para tentar, gente, amenizar, para tentar coibir a criminalidade, durante todo o dia de hoje, composições da Polícia Militar estão realizando abordagens em diferentes regiões da capital, com o intuito exatamente de poupar a vida desses pais de família que vêm sendo sacrificados. É claro que não são só motoristas de aplicativo, entregadores também, nós mostramos vários casos, inclusive com mortes, aqui no programa. Para falar um pouco mais acerca desse importante trabalho, que a abordagem é trabalho preventivo, é preciso acontecer, a gente vai falar ao vivo com a repórter Ana Flávia Bezerra, que nesse momento está na Barra do Ceará, acompanhando uma dessas abordagens. Aninha, boa noite, está contigo. Em que ponto da Barra você está especificamente? Boa noite, Isis, boa noite a você que acompanhou Cidade Alerta. Nós estamos bem coladinho aqui com o Cuca da Barra. E aqui, Isis, nesse momento é um ponto, digamos assim, de concentração da polícia, porque daqui todas essas equipes vão para outros bairros da capital, como Vila Velha, permanecem aqui também pela própria Barra do Ceará, centro, bairro de Fátima. E como você falou, Isis, isso é uma ação preventiva, né? Uma ação que tem aí como objetivo dar mais segurança aos motoristas por aplicativo, taxistas e, é claro, também aos passageiros, pessoas que estão aí no dia a dia, né, trabalhando, lutando pelo pão de cada dia e que merecem o mínimo de segurança para trabalhar e, principalmente, voltar para casa em paz e com vida. Eu converso aqui agora com o Tenente Coronel William, que vai falar um pouco para a gente desses últimos dias. Vamos fazer um breve balanço aí, Coronel, desses últimos dias em que a operação tem acontecido? Boa noite. Hoje, desde o mês de agosto, recebemos uma determinação do nosso comandante para, além do policiamento ostensivo, darmos atenção a táxis e carros de aplicativos, né? Graças a Deus, nessas abordagens, já tivemos êxito como a prisão em dois menores com revólver, isso aí sendo abordado pela gente. E outra situação foi um carro em movimento, que se encontrava no bairro de Inibaú e vimos a situação suspeita do motorista, dos passageiros. Foi feita a abordagem e encontrado uma certa quantidade de drogas, né? Talvez até para onde estava sendo levada essa droga, o motorista poderia estar sendo posteriormente assaltado ou, quem sabe, até vítima de alguma coisa maior. E, graças a Deus, não aconteceu. Nós temos dados, dados oficiais, inclusive, Tenente Coronel William, que nos últimos meses, aliás, só neste ano de 2019, de 2020, perdão, em todo o Ceará, pelo menos 15 motoristas por aplicativo foram mortos. Um dado que preocupa, e a gente tem recente aí um caso que foi amplamente divulgado, que foi o caso lá do Alexandre Fernandes, né? Que era aquele rapaz lá do Rio Grande do Sul, que foi, depois de alguns dias desaparecido, foi encontrado morto. Então, ações como essas têm o objetivo de prevenir histórias tristes como esta. Verdade. E o que a gente quer é sempre prevenir o crime e que todos possam, quando termina o serviço, poderem voltar para casa. Nós estamos aí sempre, tanto trabalhando nas principais vias de Fortaleza, como nas vicinais, sem ser as principais vias, e vendo os locais onde está sendo deixado esse passageiro. E no momento que ele está sendo deixado, nós estamos fazendo essa abordagem, porque pode ser um momento que o passageiro não está armado, mas onde ele está parando, pode estar sendo aguardado por alguma coisa, ou alguém. E nisso aí a gente faz abordagem nesse instante. Muito obrigada pela entrevista. Então é isso, Isis. Eu também termino aqui com você dizendo que essa é uma ação, uma operação que é de iniciativa aí da Secretaria de Segurança Pública, também com a participação dos policiais militares e dos policiais do CP Raio, que estão aqui presentes. E como eu já falei, em seguida, só terminando o nosso link, que eles saem daqui, sentido, algumas equipes permanecem aqui na Barra do Ceará, outros vão para o Vila Velha, centro, bairro de Fátima, e tantos outros bairros da capital, entrando aí por toda a noite desta sexta-feira. Obrigada, Aninha. Que Deus te abençoe, abençoe esses policiais, abençoe a população que merece segurança, sim. A abordagem é trabalho preventivo. O cidadão que é cidadão não se incomoda quando a polícia aborda. Claro, uma abordagem respeitosa, uma abordagem com cuidado, exatamente para poder evitar a criminalidade. Vocês viram o Coronel William? Coronel, muito obrigada, falando aí que durante algumas abordagens foram apreendidos menores com armas, com pessoas com drogas. Quer dizer, isso aí traz alívio para o motorista, traz alívio para o passageiro também. O cidadão que é cidadão não se incomoda com abordagem policial. Com certeza não. Ó, vou para o intervalo, coisa...